Atenção, o caminhão perdeu os freios e invadiu, quase que invadiu um prédio na Zona Norte, chegou a arrebentar o muro do condomínio. Foi na rua Aparecida Antônio da Silva, aqui no Jardim Roma, que logo pela manhã este acidente aconteceu. Flávio Aguiar estava preparando o caminhão para viajar, quando de repente foi até a sua residência apanhar mais alguma coisa e o caminhão desgovernado desceu sozinho, ladeira abaixo. Foi derrubando árvores, inclusive fios de energia elétrica. Só parou depois que arrebentou aquele muro aqui no residencial Águia Imperial, na Zona Norte. O motorista levou um grande susto e os moradores vizinhos também. Saindo para viajar para São Paulo, acontece essa tragédia logo cedo. Como é que começou tudo? Estava dando carga na bateria com os cabos ali, fui na autelétrica buscar, daí funcionou nele, foi o tempo de eu guardar o carro que eu fui buscar a bateria, ele escapou, desceu sozinho, vim correndo atrás, mas não teve o que fazer. O caminhão veio rasgando árvore, fios de energia? Isso, as árvores caindo com os fios rebentando nas costas, que eles fazem isqueiro, né? Desviando e correndo. O risco, inclusive, de ser eletrocutado ali alguma coisa. Isso, exatamente. Quase que o senhor atinge aqui uns apartamentos aqui, né? Porque o muro foi para baixo. Foi, aham. A baladeira é muito grande, eu decidamos, né? Bom, não se feriu ninguém, nem o senhor, principalmente. Agora aquela pergunta, tem seguro? Não tem seguro, esse que é o pior. Graças a Deus, nenhuma pessoa ficou ferida.